A maioria dos imigrantes e refugiados venezuelanos foi para a Colômbia, Peru, Chile, Equador e Argentina. Parte veio para o Brasil. Já são cerca de 100 mil aqui no país. Christian está no Brasil há dois anos. Com insegurança, falta de alimentos, de água, de medicamentos e salários baixos, ele deixou a Venezuela e veio direto para Fortaleza. Começaram desde cedo, sem ter família, sem ter conhecidos, sem ter lembranças. Aqui o engenheiro de produção virou dono de um food truck de comida venezuelana. Está dando certo, ha sido muito bom. O povo brasileiro ha sido muito receptivo e caluroso. Christian tem acompanhado pela internet a situação na terra natal. A preocupação dele é com a família. A mãe e o irmão foram para os Estados Unidos. A irmã foi para o Canadá, mas o pai continua na Venezuela e não quer deixar o país. Eu fico muito preocupado para saber se ele está bem, que não falte comida, que não falte medicina para ele, que não aconteça nada ruim na cidade. Quando o sinal da internet permite, ele consegue se comunicar com o pai por videochamada. O governo já quitou todos os meios de comunicação, as redes sociais estão atacando o povo. Os militares estão quase todos com o presidente Guaidó. Para ele, as manifestações do povo para tirar Maduro do poder são o único caminho para que a Venezuela volte a crescer e ter paz. O que o povo, na verdade, quer e acredita é uma melhor Venezuela. E eu acho que a única forma de fazer é por meio dos protestos e manifestações. Porque todo mundo sabe que eles são ladrões e narcotraficantes. Então, assim, por bom caminho, eles não vão sair. Então, assim, vamos lá.